Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos dar continuidade a editores de planilhas eletrônicas. Então nós vamos trabalhar agora com a ferramenta Calc. Lembrando que nós trabalhamos na parte anterior com a ferramenta Excel. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, como nós iremos trabalhar com uma nova ferramenta, qual é a diferença que existe para essa que nós iremos trabalhar agora, o Calc, para a anterior Excel? Primeira coisa que você tem que saber para concurso público, o Excel é uma ferramenta paga. Ele é um software do pacote da Switch Office que você precisa pagar, você precisa arcar financeiramente para poder utilizar. Quando você utiliza o pacote Library Office, a Switch Library Office, você não necessita arcar financeiramente, porque ele é um software livre, você pode utilizar tranquilamente. Outra coisa interessante salientar, tá gente? Alguns concursos vão cobrar de vocês Library Office, alguns concursos vão cobrar BR Office. Não fiquem assustados, tá? O BR Office, ele foi assumido, né? Através da empresa Library Office, se não me salvo engano, a partir de 2011 ou 2012, na qual ela começou a desenvolver melhorias, ela ficou responsável, né? Então, Library Office e BR Office são a mesma coisa, tá? Se cair no seu concurso, tanto o BR Office, né? Ou o Library Office, fiquem tranquilos. É, BR Office Calc ou o Library Office Calc, fiquem tranquilos. Beleza? Outra coisa que eu preciso saber para concurso, tá? Como são suítes diferentes, consequentemente, os arquivos gerados serão diferentes. Quando nós trabalhamos com o Excel, né? Ele gera um arquivo xlsx. Eu coloquei esse em vermelho, por quê? Nós sabemos que a partir de 2007, foi acrescentado esse x na extensão. Mas nós podemos abrir arquivo, por exemplo, 2003, e o 2003 não tem esse x. Simplesmente é .xls. Agora, imagine o seguinte, você está trabalhando com o Calc, né? E você vai gerar uma planilha eletrônica. Você vai salvar o arquivo em questão. Quando você salva o arquivo em questão, ele vai gerar uma extensão .ods. Perfeito? Outra coisa interessante, tá? O Excel consegue abrir o documento do Calc e o Calc também consegue abrir o documento, né? Do Excel, normalmente. Então, assim, não é incompatível, tá? Eles conseguem abrir tranquilamente. Perfeito? Então, vamos verificar como que se trata as questões, como que se cobra as questões quando se aborta sobre Calc, né? Bom, essa questão foi para o cargo de assistente no ano 2016, né? A FGV foi a bancalizadora para o órgão Compesa, né? E ele cobra o seguinte, assinale a opção que indica o componente do Library Office, que é funcionalmente equivalente ao Microsoft Excel, né? Do Microsoft Office. Então, ele está perguntando o seguinte, qual é o editor que é equivalente, né? Do Excel. Nós sabemos que o editor equivalente é o Calc. Então, está aqui o seu gabarito. Então, vocês comecem a perceber, comecem a notar que quando a gente trabalha com o Calc, as questões não são tão pesadas, né? Eles vão cobrar se você tem noção básica do que é Calc, porque muitas pessoas até desconhecem que existe o Calc. Para eles, editor de planilhas eletrônicas é somente o Excel. Então, as questões, de certa forma, elas são mais tranquilas de se trabalhar. Então, você não aprofunda tanto em questão de fórmulas e funções que nós vamos entender mais na frente um pouco, né? Mas, então, o Calc você precisa entender o que é e qual que é a diferença que existe se baseado com o Excel. Beleza? E aí, vimos que o gabarito é a resposta A, né? Mais uma questão. Dessa vez foi da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O FGB também foi responsável pelo concurso, né? No ano de 2016, para o cargo de assistente. Eles cobram o seguinte. Na gravação de novos documentos, planilhas no Windows, o aplicativo Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, LibreOffice Calc 4.2 e LibreOffice Writter 4.2 usam como extensões de arquivos preferenciais, respectivamente. Então, ele está perguntando o seguinte. Ele quer saber qual que é a extensão do Word 2010. Sabemos que o Word, ele é o quê? Doc X. Por quê? Se fosse 2003, tudo bem, seria doc. Então, você vai por eliminação, tá, gente? Por quê? Porque ele falou respectivamente. Interpretação de texto, respectivamente, é o quê? Na ordem, sequencialmente, tá? Então, doc X nós temos três aqui, né? Esses três nós podemos colocar. E esse aqui a gente já pode eliminar, porque é a versão anterior. Vamos continuar. Microsoft Excel 2010. Sabemos que é XLS. X, né? Então, XLS você pode eliminar, porque é a versão de 2003. XML nem existe. E aqui está o nosso gabarito. Vocês viram que só por interpretação a gente já conseguimos encontrar a resposta. Mas vamos continuar. LibreOffice Calc 4.2. Sabemos que quando utilizamos o Calc vai gerar um arquivo ODS. Tá aqui. E o Arter nós sabemos que ele é, a extensão que ele gera é ODT. Então, aqui o gabarito, né? Resposta C. Então, vocês percebam, né? Que as questões, elas não são tão aprofundadas, não são tão robustas quando se comparam a Excel. Beleza? E aí, mais uma questãozinha, né? Dessa vez foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? No ano de 2015, para o cargo de auxiliar. Tá? E essa questão, você não precisaria nem dominar tanto a questão do Calc. Você precisaria dominar só a questão de interpretação de texto. Então, vamos lá verificar o que ele nos cobra, né? Usando o LibreOffice Calc 4.2, o servidor da UFRJ, pretende aplicar uma formatação de uma única vez na célula C4, F8 e G3. Para aplicar a formação desejada, esse servidor precisa selecionar as referidas células que não estão dispostas de forma contínua. Significa sequencial, né? Indique a alternativa que contém a tecla que é ele deverá manter pressionada e, em seguida, clicar com o botão esquerdo do mouse para selecionar essas células. Bom, gente, aqui não entra nem tanto o Calc, mas é a interpretação de texto. Isso a gente viu lá na parte de sistema operacional, que existem duas formas de trabalhar com seleção. Ou você trabalha com sequência, ou você trabalha com seleção alternada. E nós aí utilizamos dois comandos. Ou você utiliza Ctrl, ou você utiliza Shift. Sabemos que Shift é aleatório, ou também chamado de alternado. E sabemos que Shift é em sequência. E ele nos pergunta o seguinte, C4, F8 e G3. E sabemos que eles não estão em sequência. Então, a tecla que você vai utilizar está aqui, que seria Ctrl. Então, perceba que as questões em questão, as questões cobradas nos concursos não são tão aprofundadas. Existe que você tenha noção e interpretação de texto. Beleza? Bom, vamos entender as estruturas, né? O que pode se cobrar quando se trata sobre Calc? Lembrando, nós não vamos olhar todas as funcionalidades do Calc, assim como nós não fizemos no Excel. Porque são inúmeras opções, são inúmeros comandos, são inúmeras barras. Eu vou trazer para vocês o que mais se cobra. Perfeito? Bom, primeiramente, quando você abre o Calc, você tem que ter uma noção bem interessante, que é a questão da barra do título. Lá no Excel, vai aparecer pasta 1. Aqui, sem título 1. Perfeito? E uma vez, eu já sei que não salvei esse arquivo. Porque se tivesse salvo o arquivo, apareceria o nome dele aqui. Perfeito? Então, a primeira diferença. Beleza? Outra coisa, no Excel, na verdade, não só no Excel, né? Em todo o pacote Office, não se trabalha com menus. Nós trabalhamos com guias. Beleza? Então, outra diferença aqui. E aqui, você vai ter todos os ícones mais utilizados, como se fosse uma barra de acesso rápido, né? Então, seria as ferramentas padrão. Beleza? Bom, logo as ferramentas padrão, você vai ter também as ferramentas de formatação. O próprio nome já diz. Tudo que você vai personalizar, configurar na sua planilha, vai se encaixar nessa barra aqui. Ferramentas de formatação. Logo, a barra de ferramentas de formatação, você vai ter a barra de fórmulas, na qual você pode inserir uma fórmula e pode ser acompanhado. Ou você pode inserir uma função também, caso necessitar. Beleza? Então, logo depois, nós iremos trabalhar com as células. Lembrando que, assim como no Excel, a célula é composta na parte vertical e na parte horizontal. Toda vez que for na parte vertical, nós estamos falando da coluna. E a coluna é representada por letras. Toda vez que nós trabalharmos na parte horizontal, trabalharemos com a parte de linhas. E as linhas são representadas por números. Então, a 1, a 2, a 3, tudo vai ter essa nomenclatura. Sempre vai existir, no caso, uma letra seguida de uma numeração. Porque refere-se a linha e a coluna em questão. E lá embaixo, na parte inferior, vai aparecer a planilha. Quantas planilhas você tem. E se você pode adicionar, se você pode ir para a anterior, se você pode pular para a última. Isso normalmente é das mesmas funcionalidades que se existe no Excel. Então, o que eu quero que vocês foquem? A parte de título, que é diferente. Não é pasta 1, é sem título 1. A parte de menu, que lá no Excel se chama guia. E a questão de ferramenta de padrão, ferramenta de formatação e barra de fórmulas. Eles podem cobrar como vai cobrar nessa questão agora. Essa questão foi da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A FCC foi a bancalizadora do 2015 para o cargo de analista. E eles vão cobrar se você conhece a estrutura. Então, vamos verificar. Observando as configurações do calque baseado no Library Office 5.0.2, em português, no ambiente Windows. Um analista de suporte verificou corretamente que, por padrão, há três barras de ferramentas localizadas abaixo da barra de menus. A barra de cálculo, gente. A gente viu que não existe nenhuma barra de cálculos. Então, você já pode eliminar. Você viu que não existe, você elimina. B. Ferramentas padrão. Opa! Existe sim. Barra de status. Não, gente. Não existe barra de status. Então, você já elimina também. Status. Se aqui já eliminou, você pode eliminar aqui. Vamos para a próxima. Ferramentas padrão. A barra de ferramentas de formatação. Opa! E a barra de fórmulas. Está aqui o nosso gabarito. Né? Então, está aqui o nosso gabarito. E aí, só para constar, né? Barra de formatação. Mas eu não especifiquei qual formatação que é. Então, você já pode eliminar também. Até porque não existe barra de gerenciamento de tarefas. Nada a ver, tá? Então, está aqui o nosso gabarito, né? Alternativa D. Beleza? Bom, continuamos a falar sobre estrutura. Agora, a gente vai entrar em todos os menus. E eu vou falar para vocês o que eu preciso saber dos menus. Né? O que pode cair em concurso. Beleza? Bom, quando nós entramos no menu arquivo, você precisa saber uma coisa, gente. O que seria o menu arquivo? Seria quando você vai abrir, se você vai salvar um arquivo, se você vai colocar alguma funcionalidade. Seria na estrutura do arquivo em si. Você não vai mexer na parte do conteúdo, né? E o que eu preciso saber, professor João Kleber, quando se trata do arquivo? Você tem duas coisas. Você tem a opção salvar como e você tem a opção exportar como PDF, tá? Professor, mas qual que é a diferença entre salvar como e salvar? Lembre-se. Salvar como você vai criar uma cópia. E você pode utilizar também o atalho Ctrl Shift S, tá? Ah, mas e se eu der um Ctrl S? Vai salvar o arquivo somente as alterações. Né? Então, salvar como você pode salvar uma cópia em um local diferente. Ah, exportar como PDF. O próprio nome já diz, né? Ele vai te permitir que você crie essa planilha através de PDF. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque lá na barra de formatação, né? Existe um ícone, né? E aí ele pode cobrar o seguinte. Qual que é a diferença que existe você acessar através do ícone? E qual que é a diferença que existe exportar como PDF? Simples, gente. Quando você clica aqui em exportar em PDF, simplesmente ele vai gerar o arquivo em PDF. Quando você entra aqui em exportar como PDF, você tem uma gama de opções. Tais como definição, a questão de resolução, colocar segurança, verificar quem pode e quem não pode abrir o arquivo. Então, aqui você possui mais recursos. Aqui simplesmente clicou, já vai exportar automaticamente para PDF. Beleza? Então, quando se trata do menu arquivo, você vai estudar arquivo, salvar como, que seria Ctrl Shift S, ou exportar como PDF. Essas são as duas funcionalidades que podem ser cobradas no seu concurso. Beleza? Bom, editar. O próprio nome já fala, né? Editar seria o quê? Quando você já está com o arquivo aberto, criado, né? E que você quer fazer uma alteração, né? E aí nessa alteração, você pode utilizar os comandos básicos, que seria Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, né? Que seria cortar, copiar e colar. Mas, por exemplo, imagine que você pegou um arquivo de uma célula e vai querer colocar nessa outra célula. Só que nessa célula, por exemplo, está com alguma formatação, né? Por exemplo, nela está aplicado negrito, nela está aplicado cor de fonte, fundo, enfim. E você só quer somente o texto. Então, você não pode simplesmente colar. Porque se você colar, ele vai com todas as configurações originais. Então, você precisa colar especial. Então, quando você cola especial, você pode definir. Se você não quer determinada funcionalidade. Você quer o quê? Somente o texto. Ah, mas pode ter atalho? Pode. Ctrl Shift V. Então, o Shift, na verdade, é o quê? Somente colar. Então, você não vai, por exemplo, né? Ter um macete que nós colocamos o seguinte. Ctrl Shift significa o quê? Colar somente sem formatação. Ctrl V vai com toda a formatação que se existe. Perfeito? Outra coisa que eu preciso saber quando se trata do menu editar. Que é a questão de localizar e substituir. Nós sabemos que lá no Excel, né? Uma diferença. Lá no Excel, você tem a opção localizar e você tem a opção substituir. Já no Calc, não. É uma opção somente, né? E nós podemos utilizar o atalho Ctrl H. Lá no Excel, Ctrl U. Perfeito? E para localizar, Ctrl L. Tá? Então, substituir e localizar são juntos no Calc. Beleza? E são acionados graças à tecla de atalho Ctrl H. Perfeito? Então, vamos para o próximo menu. O próximo menu é inserir. Quando se trata sobre o menu inserir, gente, lembre, você vai inserir um objeto. Opa, assinando português. Você vai inserir um objeto. Ah, professor, o que pode ser um objeto? Pode ser um gráfico, uma imagem, né? Uma forma, um texto, uma figura, né? Você pode também inserir uma tabela dinâmica, né? E o que eu quero é que vocês fiquem atentos com essas três coisas. Você pode inserir uma anotação. Professor, o que é uma anotação? Se eu falar comentário, você vai lembrar do Excel. Então, seria o quê? Ah, eu quero colocar uma anotação nessa fórmula que eu criei. Ou nesses dados que eu retirei para a pessoa ter noção do que eu estou tratando. Então, lá no Excel você insere um comentário. Aqui você insere uma anotação. Ah, qual que é o atalho? Ctrl, Alt, C. Beleza? Você pode também inserir um link. Por exemplo, se o cara clicou nessa célula, vai redirecionar para uma planilha nova. Certo? Como é que eu faço isso? Inserindo um link. Você vai referenciar algo. Você pode referenciar tanto uma planilha quanto um outro documento. Ou abrir um site, um domínio, né? Na questão, você quer referenciar uma página na internet. Então, isso seria link. Que seria aberto, Ctrl, Ctrl, K. E também temos essa opção aqui de caractere especial. Professor, o que seria o caractere especial? São símbolos que não é reconhecido pelo seu teclado. São as fórmulas, certo? Raiz quadrada, né? Então, assim, se você quer utilizar alguma fórmula que não se dá para aplicar a partir do teclado, você tem que inserir no caractere especiais. Como que eu faço isso? Você vai no menu Inserir e depois Caractere Especial. Beleza? Então, essas são as funcionalidades que você precisa saber. Tranquilo? Bom, gente. Continuando. O próximo menu que nós iremos trabalhar é o menu Formatar. Quando se trata sobre menu Formatar, eu preciso saber uma coisa que é bem interessante e vai facilitar muito a sua vida num concurso, né? Seja ele qualquer for, né? Que quando se trata na parte de Formatar, você vai personalizar. Professor, o que seria personalizar? Você vai colocar do gosto que você quer. Você, por exemplo, se você inserir uma imagem, você pode alterar uma imagem, né? Você pode trabalhar com espaçamento, espaçamento entre linhas, até mesmo parágrafos, textos. Você pode formatar a questão do formato numérico, do estilo que você colocou. Você pode formatar células, colocar cores, sombreamento, colunas, né? Você pode mesclar também células, que isso é interessante de se alentar. O que é mesclar células? Se você tem duas células juntas, né? E se você apertar a opção Mesclar, o que vai acontecer? Ela vai ter o mesmo espaço, só que ela vai ser somente uma. Isso que seria mesclar células, tá? Então, o espaçamento fica igual, só que você não tem a divisão. Fica inteira, beleza? Então, na parte de formatar, você vai trabalhar tudo isso, né? Você vai personalizar todas as coisas que são possíveis na sua planilha, perfeito? E o que eu preciso saber, né? Que dentro dela vai ter duas coisas interessantes, que é a cronar formatação. Imagine só que uma célula já foi aplicada toda a formatação. Foi colocado fundo, cor, tamanho, alinhamento, o tipo da fonte, enfim. E aí, o que acontece? Você tem que colocar essa mesma formatação em uma outra célula de uma outra planilha, por exemplo. Ou da mesma planilha. E você não quer fazer toda a formatação uma por uma. O que você faz? Você vai lá e clona a formatação. O que é clonar? Você vai duplicar a formatação de modo de uma só vez. Todas as configurações que tivesse naquela célula anterior, vai ser aplicada para essa célula nova. O que seria a formatação condicional, professor? Você pode, por exemplo, especificar. Imagine que você está fazendo uma planilha de notas, né? E aí você vai colocar lá a média, né? E aí você, por exemplo, quer que a média seja dessa forma. Se o cara tirou menos que 7, a nota vai ficar em vermelho. Se o cara tirou mais que 7, vai ficar em verde. Então, você pode criar uma formatação condicional oriundo do valor da célula. Então, é o seguinte. Você clica na célula, você formata. Se a nota for igual a 7, ou menor que 7, vai ficar com cor vermelha. Se a nota for maior que 7, vai ficar com a cor verde. Tudo isso graças à formatação condicional. Então, lembre-se. Pensou em formatação, você pode fazer todas essas funcionalidades. Beleza? Outra coisa também interessante. Imagine que você tenha um objeto aplicado. Você inseriu um objeto anteriormente, como citado. Uma imagem, um gráfico, enfim. Você pode mostrar, você pode configurar através da formatação. O layout, se vai estar atrás, se vai estar na frente, se vai estar através, se vai estar do lado. Beleza? Tudo isso graças ao menu formatar. E vamos verificar como que se cobra isso em questão. Essa questão foi do EF de Tocantins, no ano de 2016, para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte. Qual das opções listadas abaixo são incluídas por padrão no menu formatar do aplicativo Library Office Calc em português? Bom, vamos fazer uma interpretação. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa playlist especial que a LAC Concursos fez, especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 vídeo-aulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa vídeo-aula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo porque cumpriu parcialmente a meta. Que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem. Não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua. Mas é uma aula demonstrativa do site lá, Concursos. Está certo? Clique aqui embaixo. Fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.